Ih, já, véi. Cara, eu acho que esses caras falam de zoeira, sabia? Porque eu não acredito que o chinês vá rir. Ah, não sei. O chinês é uma raça muito doida, né? É... Cigarra... Ele tá acendendo um... Incenso. Tomar no cu, que besteira. Olha o gelé aí. Olha o gelé. Vai tomar no cu. Meio chua tui koyan. Ai, olha o lima. Acho que não é o próximo... Tem só no Rio de Janeiro, né? É, pois é. Só que sem arma de fogo. Até então. Caralho, os caras tiram foto do negócio. Esse negócio é interessante. Tem trilha sonora e tudo, né, pô? Caralho, um anão chinês é isso aí mesmo? Eu acho que é uma criança. Caralho. É uma criança, pô. Caralho, essa criança tem todas as características de um anão, cara. Pô, eu acho que a melhor parte do negócio é isso aqui. É verdade, pô. Pô, eu gostei. Aí tem uns braços curtos, né, pô? Olha aí o bracinho. Eu gostei do cachorro correndo com o barulho de carro. Peço até desculpa. Ai, meu Deus! Aí foi meio turma do Didi isso aí, não foi não? Turma do Didi total, viado. Ele ficou com o nariz pintado de tinta guache, pô. Não tem nada... As pessoas sabem que ninguém anda agachado e é desconfortável pra cacete andar agachado. Com certeza, pô. Não é natural isso não. Eu quero morrer. Alguém poderia me matar? Por favor. Eu tô nessa vontade também. Por favor. Por favor. Meu Deus, a melhor parte foi o relógio dele. Porque puta que pariu, velho. Puta que pariu. Olha aí, ele é meu Deus. Ah, velho. Ah, não, velho. Tá meio turma do Didi foda isso aí. Tá pior que turma do Didi, pô. Turma do Doutor Renato, por favor. É verdade. Doutor Renato Alagão. Eu esqueci de mudar aqui. Sabe o que é o mais triste? É que vão ser 20 minutos...